A Muriçoca Miramar representa o coração da cidade, representa o coração do carnaval de uma pessoa, né? Foi quem primeiro deu passo, né? E também aproveitar a oportunidade de agradecer a prefeitura também por esse grande apoio que está dando esse grande carnaval. Você vê que o carnaval melhorou 100%, é isso. A Muriçoca é o grande bloco do carnaval de uma pessoa, foi a partir do Muriçoca que a gente conseguiu construir de forma espontânea o projeto Folia de Rua. Então nós estamos hoje comemorando mais um decílio do bloco das Muriçoca do Miramar. A prefeitura municipal de uma pessoa fez um investimento extraordinário no nosso carnaval, potencializando o carnaval enquanto produto turístico. Não é através de uma parceria com a banda e nós estamos no Bande Folia mostrando o carnaval da nossa cidade para 20 países, né? Estados Unidos, países da América Central e países da Europa. Então nós estamos potencializando o que tem de melhor na nossa capital. Uma fonte geradora de emprego, de renda e de valorização do nosso turismo. Então isso tem sido muito bom, o investimento que a prefeitura fez está tendo um retorno imediato. E principalmente em relação aos próximos anos. Então eu acredito que esse investimento realizado já agora no início do governo, com a presença significativa do povo em todos os eventos que a gente realizou, vamos ter ainda pela frente o carnaval tradição, vamos ter ainda pela frente seis polos carnavalescos nos bairros da nossa capital. Então nós estamos fazendo os investimentos para colher os frutos junto com o povo de João Pessoa. Então é um carnaval de muita alegria, mas também de muita paz e tranquilidade. Eu estou achando o modo maravilhoso, tudo tranquilo, a segurança está boa, está dando para a gente andar tranquilo. Por enquanto está tudo bem, lindo, eu adoro as Moriçocas. Sim, para as Moriçocas é uma maravilha, né? A marca registrada da cidade de João Pessoa. Você inspirou-se em quem nessa fantasia? Eu estou como rainha de copas. Sempre vem ao Moriçocas? Todos os anos e todos os anos fantasiado. Com o povo participando, o prefeito Luciano Cardacho investindo, primeiro ano de governo municipal, mais investindo, mas necessariamente em o governo do estado, dando um aparelhamento de segurança pública para os foliões. Não só aqui, como em toda a Paraíba. O que nós pretendemos é isso, é que as forças políticas da Paraíba entendam que as discussões de ordem política possam acontecer unicamente nas eleições. Passadas as eleições, tem que juntar todo mundo para trabalhar em prol da população, de cada município e do estado como um todo. O carnaval é uma expressão cultural, genuinamente brasileira, muito embora a sua origem não tenha sido brasileira. Mas o brasileiro abraçou pela sua alegria, pela sua maneira de viver e tentar sempre adequar as coisas difíceis para coisas alegres. É maravilhoso ver essa galera, quase 500 mil pessoas na Moriçoca, é maravilhoso passar o carnaval em João Pessoa. Isso é alegria. Muita alegria. E vamos colocar muita alegria para as pessoas aí embaixo. 27 anos de Moriçoca, de Miramar. É um prazer por ser paraibano, é um prazer por ser artista e eu quero aqui deixar o meu registro, o meu agradecimento a vocês da imprensa que nos ajudam tanto. Sem vocês era muito mais complicado fazer zoada. A vocês que organizaram, beijo no coração e é claro, primeiramente a Deus e esse povo maravilhoso que acompanha o trabalho de Ramon Schneider, o trabalho da gente, com muita zoada, a mão no coração. Vou descer o bloco, vou descer aqui o trio com a galera, curtir essa festa maravilhosa. A verdade é que é impressionante. Na Argentina não temos nada parecido. nada, nada igual, nem que se parezca. É impressionante. E você, Arthur, o que está achando com a Rádio Pessoa? Ah, é incrível isso. 300 mil pessoas na casa e já não se vê. Não se vê, não há nenhuma festa como esta. É incrível. As Muriçocas sempre, todo ano, representam a grande festa. O grande encontro de músicos paraibanos com músicos de outros estados. Então é a confraternização da música carnavalesca da Paraíba. Porque a Paraíba não tem, em João Pessoa, a capital não tem carnaval. O nosso carnaval é a nossa prévia. Então, para mim, é maravilhoso. A gente espera todo ano para poder, nesse dia, fazer a festa bacana para todo mundo. Também o reconhecimento da população, do povo, né? Exatamente. Isso é muito importante. O reconhecimento com relação ao nosso trabalho, à nossa dedicação, ao nosso amor pela Paraíba. Pela música da Paraíba, em todos os estilos. Muito pique, muita alegria. Muriçocas vai sair assim, quebrando tudo. É um grande ano, 2013. Eles já fazem 17 anos, esse ano, que eu estou fazendo os Muriçocas junto com o Mestre Puba. Eu queria agradecer, porque o trio está muito bonito e a gente vai sair com muita alegria. A festa vai ser grande. Estamos liberados às 3h da manhã, né? Esse momento, para mim, a história das Muriçocas se confunde muito com a história da minha vida, né? O Fuba, meu pai, ser o fundador, enfim, por eu ter crescido nesse bloco. Então, é um dia muito especial para mim. É um dia mágico, que eu espero, assim, muito, muito, muito. É o dia mais esperado do ano, no meu caso. Então, enfim, chegou. Eu estou muito emocionada, com expectativas a mil, para entrar, subir ali no trio e entrar na avenida com toda a energia do mundo. E você? Bom, para mim, é a melhor possível. É o segundo ano que eu saio, né, nas Muriçocas, à frente de um trio com o Mamá. Então, é uma satisfação grande. E como ela falou, né, ela fica esperando o ano todo. Eu também, porque meu sonho era estar no trio nas Muriçocas e, graças a Deus, eu estou realizando. Então, é só folia, é só alegria. Essa noite é a celebração da alegria. Para mim, representa isso. Eu acho que tem aí uma outra coisa que eu posso até definir. Porque isso aqui, Muriçocas é como se fosse um filho. O filho que a cada dia passa e a gente tenta alimentá-lo, tenta educá-lo melhor. E a gente tenta melhorá-lo durante a vida inteira. Então, hoje está fazendo 27 anos em Muriçocas. Esse filho já criou asas. Já passou, deixou de ser um bloco de carnaval para ser um movimento cultural da cidade. E, Gilson, eu não tenho dúvida que, a partir de agora, a gente vai dar um salto muito maior. Porque existe já uma cumplicidade, até governamental, de querer melhorar o carnaval de João Pessoa. E isso, com toda certeza, faremos, a partir de agora, com planejamento, bem antecipado, evidentemente. Porque a gente quer que as pessoas, os foliões pessoenses, não saiam de João Pessoa. Fiquem na cidade. E o folio de rua, hoje, é, sem dúvida nenhuma, a maior prévia de carnaval do Brasil. É a maior prévia de carnaval do Brasil. Olha, se você contar os blocos filiados e os blocos convidados, não dá a metade dos blocos que nem são cadastrados. Em todos os bairros de João Pessoa, existem 4, 5, 6, 10, 15 blocos que nem sequer são cadastrados. Então, é preciso fortalecer esse movimento que veio do inconsciente coletivo e está aí para fortalecer o turismo. Isso aí é um produto turístico que a gente precisa trabalhá-lo para que ele possa realmente ganhar asas para o Brasil todo e ganhar fama internacional. E o hino do Muriçocas? João Pessoa sonha com o seu verde colorindo azul do mar E a cidade velha já se acorda com seu canto secular São as Muriçocas, abram alas que elas vão voar E espalhando alegria de Tambaú ao Rio Sanhauá E espalhando alegria de Tambaú ao Rio Sanhauá E espalhando alegria de Tambaú